Na internet está circulando a frase O Titanic nos ensina que voltar ao passado pode ser arriscado demais. Você concorda com essa frase? Na constelação familiar nós vemos o quanto é importante olhar para o passado. E na terapia nós também vemos o quanto é importante olhar para o passado. Para as dores da nossa criança interna, libertando-a dos traumas, dos medos, das dores que ela carrega. Porque o nosso presente é reflexo do nosso passado. Tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu da nossa infância ainda está reverberando dentro da gente. Por isso que é tão importante sim, em muitos momentos, olhar para o passado. Para você poder se libertar. Porque enquanto a gente não olha para o passado, a gente continua repetindo os mesmos padrões que prejudicou o nosso sistema. Através das constelações familiares nós vemos o quanto é importante olhar para os nossos antepassados. Reverenciar eles, dar lugar aos excluídos. Porque senão, continua acontecendo os mesmos padrões repetitivos prejudiciais do nosso sistema. Por isso, se você tem algo que está prejudicando o seu presente, olhe sim para o seu passado. Que vai te ajudar a você se libertar. Curta, envia para uma amiga e me envia. Associar você. Queder é o seu l комментарio. Você tem algo que está Evangel sufficient do nosso trabalho. Não precisa, mas não precisa. Então, sigo. Então, tem alguns lembrões e-para que o seu dinheiro mas então vai chegar. Assim que é que você façaSpace. E até o seu primeiro, o que você terá alguma coisa uma 되고. Você vai ficar pela manifestação. Você acaba estimando em parte. O primeiro porque adivinhaso pessoal. Olha porque você está para você melhorar. Esse ap influxo-laborinho dela. Você sabe que a gente terá importanta,гica é uma questão de entretenção os mesmos�is gear. Obrigado.